Essa vida que eu levei eu esperei o maior tempão Vamos quebrar tudo, contra a meia meia Na garupa um rabetão, pega os robôzão Vamos parar tudo, pega a XT, Kavazak, Hornet, Transalp E partiu pro bailão E quem diria, nós tá assim Invejoso, fala mal, atrasando o nosso lado com os irmão Mas na minha frente, aquele sorriso em falsinho Aquele abraço super forte, aquele aperto de mão Na favela, entre becos e viela Cortando pela quebrada, andando fuga na VT Não pega nada, o piloto é treinado O motor é zerado e tão pagando pra ver Dificuldade, ficou tudo lá pra trás A minha mãe não chora mais, hoje em dia é só alegria Poder tá montado nos robôzão sonhado Que sonhei e pediu de joelho aquele dia Essa vida que eu levei, eu esperei o mó tempão Vamos quebrar tudo, contra a meia meia Na garupa, um rabetão Pega os robôzão Vamos para tudo Pega a XT, Kavazak, Hornet, Transalp E partiu pro bailão E quem diria, nós tá assim Invejoso, fala mal, atrasando o nosso lado com os irmão Mas na minha frente, aquele sorriso em false Aquele abraço super forte, aquele aperto de mão Na favela, entre becos e viela Cortando pela quebrada, andando fuga na VT Não pega nada, o piloto é treinado O motor é zerado e tão pagando pra ver Dificuldade, ficou tudo lá pra trás A minha mãe não chora mais Hoje em dia é só alegria Poder tá montado nos robôzão sonhado Que sonhei e pediu de joelho aquele dia DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Pega a XT O terror dos modinhas Juntos, afarações O terror dos modinhas Que sonhei e o que já passam É aolla das